E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui o vídeo que estava faltando para o canal do Samsung A51. Galaxy A51. Está um pouco escuro, mas um dia a gente vai melhorar. O Galaxy A51 em mãos. Mostrar um pouquinho do processador, como a gente faz sempre, sistema. A51 Global. Essa minha versão aqui é 4GB de memória RAM com 128GB de memória interna. A gente tem o processador aqui, da própria Samsung, o 9611. É 1% a mais que o processador do A50 normal. O A50 normal é o 9610. O Octa-Core. A gente tem aqui uma bateria de 4.000 mAh. Bateria de 4.000 mAh. E agora a gente vai para o que interessa. Vamos entrar aqui no jogo. A gente dá uma olhadinha aqui nas configurações, como é que se sai. Lembrando que é um aparelho bem fino. A pegada dele é ótima. Sem capinha. É muito top essa pegada. Um aparelho bem fino. Aproveitamento de borda. Excelente. Vou ver se dá para tirar essa barra aqui. Próximo à câmera. Está vendo que ficou uma barra aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou tocar aqui para começar. Vou dar uma olhadinha se eu consigo tirar essa barra aqui. Certo? Tem uma barra preta aqui que atrapalha um pouco da tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no modo game. Modo game. Aqui. Vou em configuração aqui. Configuração. Aplicativos em tela cheia. Vou descer aqui no jogo. Está automático. Vou colocar a tela cheia. E agora eu vou voltar e voltar. E vou abrir novamente. Automaticamente ficou só a bolinha da câmera. E a gente conseguiu aproveitar a tela toda. Certo? E esses aparelhos aqui que não são 100% Android puro. A gente consegue fazer essas modificações. Aproveitar bem mais a tela. Escondeu aquela barra preta que estava aqui atrapalhando. Agora fica só o furozinho que praticamente não atrapalha em nada. Está vendo como fica bem melhor assim do que aquela barra preta. Vamos nós aqui. A tela, mano, é uma tela ótima. Configuração. Ele me dá todas as opções. Eu sempre indico a vocês aparelhos de entrada intermediário. Você usar apenas no Ultra. Não ativar nada desses outros aqui. Vai rodar? Vai sim. Vai esquentar mais. Vai descarregar a bateria mais rápido. Certo? Pode dar uma travadinha aqui e acolá. Mas no Ultra você pode jogar de boa no Squad ranqueado do jeito que você quiser. Aqui eu não vou jogar Squad ranqueado. Essas coisas. Porque eu não sei jogar, galera. Eu sei apenas testar o aparelho e mostrar para vocês. Passar as dicas. Beleza? Vamos começar aqui uma partida e ver como se sai. Entendam. Eu não sou jogador profissional. Eu apenas testo os aparelhos para vocês. Nada mais que isso. Tá? Jogando o Ultra sem sombra FPS que vai dar certo. Vou descer aqui pelo início para não demorar muito. Lembrando que o aparelho é bem fino. Bordas mínimas possíveis, certo? Bordas bem poucas mesmo. Tela show. Não tenho o que falar dessa tela. Sério. É um aparelho que se a gente pudesse comprar para usar, para jogar, Seria uma ótima opção. Mas pelo valor que estão cobrando em 1.800, 1.900 não vale, galera. Tem muita opção. Câmeras boas. Tela bonita. Leitor digital embaixo da tela. Mas... 2.000 reais. A gente deve valorizar. 2.000 reais. Muita gente aí no lugar de comprar um aparelho desse, Comprar uma motinha, tá entendendo? É complicado pagar 2.000 reais no aparelho desse. Eu não indico você gastar seu dinheiro assim não. Mas seu dinheiro é seu. Se você acha que vale a pena. Se você tem dinheiro sobrando, eu compraria. Eu não compraria nem só esse. Eu compraria o A71. Que tem mais bateria. 4.500 de bateria. E tem 6 GB de memória RAM. Né? E tem uma tela um pouquinho maior. Mas aí depende do gosto de cada um. Mas assim, como eu sei que os meus seguidores aqui, eles se desprezam mais pelo custo-benefício, né? Então esse aparelho aqui, pelo valor que estão cobrando, 1.800, 1.900, até 2.000 reais. Até em local, até mais de 2.000. Eu não pagaria não. Nem indico você pagar de maneira alguma. É muito, muito dinheiro. É muito caro. Não existe esse preço não, mano. É um absurdo. O valor que ele... Que dá pra gente pagar. O valor que dá pra gente pagar. Que ele vale 1.400 reais. Ele vale 1.400 reais. Sim, 1.400, dá pra pagar. É uma ótima opção. Por esse preço, claro. Mais de 1.400 já é exagero. O... O A71, irmão maior dele aqui, 2.400, 2.500, estão cobrando. Não vale, não vale. O A71, ele vale 1.600 reais. Eu, particularmente, não tenho coragem de pagar, mano. 2.000 reais no aparelho pra usar, não. Tenho muito medo de derrubar, quebrar. E sofrer as consequências aí, né. Você compra um aparelho desse aqui com tela AMOLED, letrinho digital por baixo da tela. Se você quebrar um aparelho desse aqui, se chegar a quebrar, se for pra trocar a tela. A tela do aparelho desse é em torno de uns 800 reais, no mínimo. É muito caro. Comprou esse aparelho, coloca película, coloca capinha. Não dá moleza, não. Não dá sorte pro azar, não. Porque... Senão, depois, você vai pagar bem mais caro do que você imaginava. Porque é muito dinheiro você pagar 2.000 reais no aparelho. Que a Samsung não manda nem capinha, mano. Eita, pô. Eita, pô. Assim, eu vou fazer as partidas menores, certo? Não esquenta. Se você tem alguma dúvida sobre esquentar, não esquenta de maneira alguma, certo? Esse processador da Samsung que são muito top. Aparelho que não esquenta. E... Aparelho que não esquenta. Aparelho que... Vai dar pra você jogar... Usar suas redes sociais, certo? Um aparelho com bastante memória. 128 GB, 4 GB de memória RAM. Certo? Uma tela bem bonita, como você tá vendo, ó. Perfeito. Perfeito. Eu vou parar o vídeo por aqui. Certo? E fica aí sua reflexão se vale a pena ou não. Pra mim, não vale, certo? Ele só vale a pena se tiver em torno de 1.400 reais. 1.900 reais, 2.000 como estão cobrando. É um absurdo, certo? Não indico você comprar, não. Do mesmo jeito que não indico você comprar nenhum Xiaomi até o momento. Por conta que a Xiaomi pegou mal da Apple aí. Tá com os preços lá em cima. Não vale a pena, mano. Não gaste seu dinheiro à toa. Não, não... Valorize seu dinheiro, certo? A gente sofre tanto pra ganhar. Fica pagando um absurdo nesses aparelhos. Que a galera coloca o preço lá em cima. E não vale. Não paguem. Não comprem. Não comprem. Certo? Atualmente, se você tiver... Assim... Afim de comprar aparelhos com custo-benefício. LG, certo? E Motorola. Samsung e Xiaomi. Diga não, mano. Os preços estão muito elevados. Quando baixar, eu fico calado. Certo? Quando os preços baixar, eu fico calado. Que você possa gastar seu dinheiro. Mas enquanto tiver valores altos, não compre e valorize seu dinheiro, beleza? Valeu aí. Até o próximo vídeo. Vou deixar o thumbnail assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó.